Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius e galera, é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do Fórmula 1 2021 Hoje o modo My Team pra correr aqui em Montreal, no Canadá, nenhuma novidade pra cá, né? Então a gente já vai direto pra classificação do campeonato E o líder, 145 pontos, o Drogo em segundo, o Verstappen em terceiro, depois Gasly, Lando Noves, o Sainz, o Leclerc, Pérez, Pedro Piquet, o Ricardo Ocon, Tissunoda, Mazepin, Hamilton E aí, do piloto da casa, Lance Stroll, até o Raikkonen, o último, todo mundo zerado Nas equipes, a minha equipe liderando, depois Red Bull, Ferrari, McLaren, Afatauri, Mercedes, Alpine E aí, Aston Martin, Williams, Alfa Romeo e Raiz, zeradas Então vamos lá pra central de dados pra confirmar a previsão do tempo Chegamos Aqui, ah, nada de churro F total Então, vocês já sabem, né? Vou fazer aqui os programas de P&D Vocês vão acompanhar os meus resultados nos treinos livres E eu encontro vocês daqui a pouco, já no treino de classificação O radar sugere que vamos ter mudança de tempo em aproximadamente 5 minutos, então cuidado E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada Vamos rever o nosso top 3 Mestre dos ajustes Verstappen E Pierre Gasly Infelizmente, chegou a hora da despedida Pois o treino livre terminou Mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1 A corrida terminou Então, vamos rever o nosso top 3 Mestre dos ajustes Verstappen E Sérgio Pérez É isso aí Fim do treino livre Até a próxima Tchau Tchau E aí E aí É hora da gente lembrar do nosso top 3, que são Mestre dos Ajustes, Gasly e Daniel Ricardo. Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1. 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 Fórmula 1.